Vamos lá. O que nós vamos compartilhar com vocês hoje está relacionado com o conteúdo das pesquisas mais modernas sobre motivação. E o Daniel Pink é uma das maiores autoridades do mundo ocidental nesse campo. E ele faz uma proposta de mudança de paradigma nesse livro. O livro é extraordinário. Eu já tinha lido a edição anterior. Essa é uma edição atualizada. Em inglês, ele foi publicado com esse nome que está em segundo plano, Drive. E no nosso idioma fizeram essa adaptação para a motivação 3.0. O que ele afirma no início do livro, no prefácio, é que as empresas, em pleno século XXI, continuam com o paradigma do que eles chamam de motivação 2.0. Portanto, não se atualizaram. Por isso que estão enfrentando dificuldades. Já estavam enfrentando dificuldades antes da pandemia. E a situação piorou bastante depois que iniciaram esses grandes desafios de 2020. Então, no primeiro capítulo, cujo título é A Ascensão e Queda da Motivação 2.0, ele relata uma situação, uma entrevista e uma projeção. E eu gostaria de ler isso aqui rapidinho para vocês. Imagine que estamos no ano de 1995, exatamente quando o Herbalife abriu no Brasil e quando nós iniciamos o nosso empreendimento. Só para comentar. Agora, tenta imaginar a cena. Você está sentado com uma economista, uma consagrada professora de negócios com PHD em economia, e diz para ela, tem aqui comigo uma bola de cristal capaz de projetar 15 anos no futuro. Quero testar seus poderes de previsão, professora. Embora sética, ela decide entrar no jogo. E você, então, explica. Vou descrever duas novas enciclopédias. Preste atenção. Nós estamos em 1995. Faço uma pequena viagem aí no tempo. 25 anos. Uma recém-lançada e outra a ser lançada daqui a alguns anos. Você precisa prever qual terá sucesso no ano de 2010. 15 anos na frente. Então, a professora diz, certo, vamos lá. A primeira enciclopédia é produzida pela Microsoft. Uma empresa que já é grande e lucrativa, como você sabe, e que com o recém-lançado Windows 95, vai tornar-se um colosso, que marcará época, fará história no mundo da tecnologia. Quem lembra do Windows 95? A Microsoft vai financiar essa enciclopédia, vai pagar redatores e editores profissionais para criarem artigos sobre milhares de temas e gestores muito bem remunerados supervisionarão o projeto que garantirá que fique pronto no prazo e dentro do orçamento. Preste atenção. O conteúdo será, então, vendido em formato de CD-ROMs e, em um momento posterior, será lançado online. A segunda enciclopédia não virá de uma empresa. Será criada por dezenas de milhares de pessoas que escreverão e editarão os artigos por diversão. Esses dilatantes não precisarão de nenhuma qualificação especial para participar e nem receberão nenhum centavo por isso. Os participantes contribuirão com o seu trabalho. Muitas vezes, 20 a 30 horas semanais se dedicarão a esse projeto gratuitamente. A própria enciclopédia, que existirá apenas online, também será grátis e nada será cobrado de quem quiser consultá-la. Agora, pense em daqui a 15 anos, você diz a economista. E, de acordo com a minha bola de cristal, em 2010, uma dessas enciclopédias será a maior e a mais popular do mundo. E a outra simplesmente estará extinta. Preste atenção, pessoal. Tenta se colocar nessa época. Nós estamos falando aqui da maior empresa de tecnologia do mundo, que ia desenvolver uma enciclopédia. Estava projetada para ser o maior sucesso de mercado global. E uma outra feita por pessoas independentes, por direção, por princípio, propósito, contribuição. E que não exigia nenhuma qualificação especial. Então, qual é qual? Preste atenção que isso aqui é dramático. A primeira, que em 2010 não existia mais, chamava-se Encarta 95. O projeto começou em 95 e em 2010 não existia mais. E a segunda, toda vez que a gente quer consultar qualquer coisa, a gente vai no Google e, em seguida, vai nela. Acredito que todos vocês já passaram por isso. Então, ele continua falando sobre como era o sistema operacional Motivação 1.0. O que é a Motivação 1.0? É a característica da pré-história. A característica de 90% do nosso tempo de existência como espécie humana. E qual era o maior movimento aqui da Motivação 1.0? Literalmente, sobrevivência. escapar e conseguir comer e se reproduzir. Conseguir chegar à idade de reprodução para ver se conseguia manter a espécie na superfície da terra. Então, com o advento da Revolução Industrial, começou o sistema operacional Motivação 2.0. E nós temos aqui um dos exemplos icônicos do que foi a Motivação 2.0 aplicada ao trabalho naquela época, ao trabalho industrial, à linha de montagem. Aqui nós temos o grande Henry Ford, o seu famoso e muito bem-sucedido, depois de muitos desafios, modelo T. E aqui tem uma reportagem que eu capturei, que eu achei muito interessante, falando sobre o sucesso. Ele não apenas concebeu o projeto do carro, mas ele montou um sistema para que esse projeto pudesse ser replicado. Preste atenção como é interessante. Ele montou um sistema de duplicação. Foi isso que criou o grande sucesso do modelo T. Vários outros empreendedores, na sua época, estavam com projetos de carros. Ele não foi pioneiro nisso. Ele foi pioneiro na construção do sistema. E o que é que nesse sistema tinha que caracterizava a Motivação 2.0? O sistema de punição e recompensa. Porque se você deixasse as pessoas de forma independente, não haveria produtividade. E o sistema não funcionaria. Então, nós temos aqui, melhor, no livro, tem o que ele chama de falência do sistema operacional 2.0, segundo as pesquisas científicas mais modernas, aplicada a Motivação. Cenouras e chicotes, ou seja, prêmio e ameaça. Então, as sete falhas capitais de quem, ainda hoje, continua aplicando esse sistema operacional Motivação 2.0. Ainda hoje, século XXI, 2020. Sete falhas capitais. A primeira, extingue a Motivação Intrínseca. Você fica o tempo todo atrás de estímulos externos, recompensas externas, prêmios externos. Porque o que você está fazendo não tem significado para você. Prejudica o desempenho. Embotam a criatividade. Você fica fazendo as coisas automaticamente. Afetam o bom comportamento aqui, que é o detalhe muito perigoso, que pode levar ao desastre dos negócios. Como assim afeta o bom comportamento? Estimula, trapaça, atalhos e o comportamento antiético. Porque o objetivo aqui é atingir a cenoura de qualquer jeito. Então, você fica também individualista e tende a não atrapalhar em equipe. Tende a não cooperar. Aumenta o raciocínio de curto prazo. Portanto, você fica com a visão míope. E, finalmente, torna um comportamento viciante, dependente. Qual é a próxima cenoura? O que é que vão me dar esse mês para poder eu produzir? O que é que vão me dar nesse sistema para poder eu perder peso? Preste atenção que isso aqui é uma coisa muito delicada e que merece uma reflexão mais profunda de cada um de nós. Então, chega de cenoura e chega de chibata. Eu estou exausto desse sistema. E muitas pessoas terminam desistindo do que estão fazendo porque não tem significado. Não tem sentimento de pertencimento. Não tem sentimento de contribuição. Então, vem a pergunta. Se não é o dinheiro que realmente motiva, o que é que realmente motiva as pessoas? Então, um novo mundo precisa de uma nova forma de motivar as pessoas. E é aí que entra o sistema operacional 3.0. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção porque o autor propõe uma tríade. Propõe um sistema operacional baseado em três grandes pilares. que ele chama de autonomia. Ou seja, você desenvolver o comportamento criativo, independente. E, a propósito, a nossa situação como consultores, nós não somos funcionários. Nós não temos um sistema de cargos e salários. O que é que leva uma pessoa a querer fazer parte desse time e a crescer? Decidir entrar, decidir ficar, decidir crescer. É exatamente isso. Nós somos consultores, autônomos e independentes. Mas a gente observa, com o passar do tempo, quando a gente começa a conhecer as pessoas, as pessoas desejam os grandes prêmios, mas não estão dispostas a pagar o preço. E como o nosso sistema tem uma alavancagem muito poderosa, porque nós trabalhamos em rede, quando nos capacitamos para isso, construir redes de distribuição, não ficar apenas com a venda direta, permite que o preço que se pague seja completamente desproporcional ao prêmio que se conquista, porque você não está mais trabalhando sozinho. Então, o primeiro estado de espírito que tem que ser cultivado na motivação 3.0 é a independência, é a autonomia. Só que você só tem condição de adquirir independência e autonomia quando você desenvolve a excelência, a maestria, que é o pilar seguinte. E para você desenvolver a excelência e a maestria, é necessário não apenas que você estude, que você adquira conhecimento, mas que você também tenha a atitude de colocar esse conhecimento em prática para transformar isso em habilidade e depois evoluir para o nível de competência. e mostrar que você tem capacidade de ser autônomo e independente. E, finalmente, continuar fazendo isso a longo prazo, para que você realize algo maior e que você possa deixar impacto, que você possa mudar a vida das pessoas, que você possa deixar um legado. E aí entra o propósito. Então, nós estamos falando aqui de a motivação 3.0, baseada nesses três grandes princípios. Então, motivação 1.0, recapitulando. Está relacionado com sobrevivência e basicamente determinada por necessidades biológicas. Motivação primária. Na era industrial, evoluiu para a motivação 2.0. O tempo todo procurando recompensa, evitando punição, procurando aprovação externa. E o locus de controle, portanto, a motivação, tem que vir de fora. Tem que estar o tempo todo sendo estimulado de fora para dentro. Esquecendo que, como disse o John Maxwell, a motivação é uma porta fechada com os trincos colocados do lado de dentro. Portanto, só nós temos capacidade de abrir essa porta. Quem está do lado de fora, no máximo, pode bater e convidar para que você saia. Chama-se motivação extrínseca. Finalmente, motivação 3.0. Procura a congruência com os valores. Procura um domínio superior de conhecimento e prática e execução, que é a excelência, a maestria. Vontade da autonomia, da manifestação da autonomia e da independência. E, finalmente, procura um sentido de finalidade mais amplo, que é o propósito. Chama-se motivação intrínseca. Então, essa nova abordagem possui, então, esses três elementos essenciais que eu resumo. O desejo de dirigir a nossa própria vida. A importância de se tornar cada vez melhor em algo relevante, em algo que tenha significado não só para você, mas também para a comunidade. E a necessidade de fazer o que fazemos em nome de algo superior a nós mesmos, que é o pertencimento, que é o propósito, que é a nossa missão. Então, essa especialista em criatividade da Harvard Business School, ela diz o seguinte, o desejo de fazer uma coisa apenas porque se sente que é pessoalmente desafiante e emocionalmente gratificante, inspira os mais elevados níveis de criatividade, seja no domínio das artes, da ciência, ou das atividades profissionais, sobretudo no mundo dos negócios. Então, isso é um grande desafio que nós temos daqui para frente, que é a motivação 3.0. Inspirar nas pessoas a autonomia, a excelência e o propósito. E aqui, agora, vamos conectar com o nosso negócio para a gente fazer a conclusão dessa introdução da nossa capacitação. Então, já falei sobre as três grandes decisões hoje. Quero só recapitular. A primeira decisão é entrar. Então, os novos consultores que estão aqui nessa conferência, sejam muito bem-vindos ao Herbalife e à nossa organização. A segunda decisão é ficar, pelo tempo suficiente que você possa se dedicar a desenvolver as habilidades. E a terceira decisão é crescer. Crescer e chegar no seu objetivo. E, no momento em que você alcança o seu objetivo, lembre-se, não tem fim. O projeto humano não tem limite. O que tem fim é a nossa mente. O que a gente cultiva. Então, se você cultivar uma mente ilimitada, estiver dentro de um sistema que possibilita que você cresça de forma infinita e que esteja perto de pessoas que estão crescendo e trabalhem em equipe, as possibilidades são incríveis. E aqui eu queria mostrar para vocês um vídeo rápido do nosso grande fundador para vocês se inspirarem e terem mais contexto. É realmente a pena para você quanto você vai acreditar nesses produtos, quanto você vai acreditar no plano de marketing, quanto você vai sair e falar com as pessoas, quanto consistente você vai sair e falar com as pessoas, porque você pode todos chegar lá. Porque, deixa eu te dizer algo, eu vi todos eles chegar lá. É incrível. Eu vi eles chegar lá em seis meses, eu vi eles chegar lá em dois anos, e eu vi eles chegar lá em 17 anos. E isso faz alguma diferença? Não. Não. Você pode ser um time de presidente. O único que separa você de não ficar em um time de presidente é uma coisa. Write isso aqui. Dizem. 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 Eu acho maravilhoso esse vídeo. Recomendo que vocês assistam. Está no canal oficial de vídeos do Herbalife. E aqui, para concluir, o que eu queria deixar com vocês para passarmos ao próximo palestrante? Nós já falamos sobre isso na nossa última conferência, e isso veio inspirado do workshop feito pelo grande Henrique Menberg, no mês passado. A maior de todas as promoções do nosso negócio é o plano de marketing. Então, a pergunta que você tem que fazer, agora, para você, você seja novo, seja mais maduro, é o que é que você realmente se motiva? É de dentro ou é de fora? Você fica buscando o tempo todo estímulos externos e, dependendo da situação que esteja o ambiente ou as suas emoções, é que você vai fazer ou não vai fazer? Ou você tem um propósito maior? Crescer no plano de marketing e, para tanto, ajudar outras pessoas também a crescerem. Só que o plano de marketing, como também disse o Henrique Menberg, tem dois grandes desafios. Não tem senso de urgência e nem tem a lei de escassez. Portanto, o que é que nos leva a crescer nesse plano de marketing que sempre vai estar aí disponível? Para nós, que estamos há 25 anos, e para outros que nos antecederam, que estão já há 40 anos, a empresa vai seguir existindo e o plano de marketing cada vez melhor. A pergunta é, qual é o meu senso de urgência de fazer o que tem que ser feito para poder mudar de nível, para poder crescer de verdade, para poder realizar meus sonhos e impactar a vida de muitas pessoas? Por que eu continuo na Herbalife? O que é que me motiva? E aí vem algo que tem senso de urgência e que tem escassez, porque não está disponível para sempre. Tem sempre prazos. Prazos anuais, prazos semestrais, prazos trimestrais, como são as nossas promoções. E o Jim Brown falava isso no seu livro, As Cinco Principais Peças do Quebra-Cabeça da Vida. Nossa mentalidade é construída pelo que sabemos, nossa atitude pelo que sentimos e a nossa execução, o que nós fazemos em relação ao que nós sabemos e sentimos. E no final do livro ele fala que tem a sexta peça, que é aquela peça que conecta tudo, sem a qual as coisas não acontecem, que é o senso de urgência. E nós estamos exatamente há três meses incompletos, que estamos na última semana de outubro para encerrarmos o ano de 2020. Os produtos continuam os mesmos, com novos lançamentos. O plano de marketing continua espetacular, mas sem senso de urgência e sem escassez, porque está sempre disponível para todos que desejarem crescer, dominá-lo, subir, impactar. Então, a diferença que faz, a diferença realmente é nessa folhinha do meio. É a nossa mentalidade. É o quanto que nós estamos dedicando ao nosso desenvolvimento pessoal, para termos mais compreensão e para buscarmos mais significado em tudo aquilo que fazemos. Então, para terminar, eu queria que vocês refletissem sobre três grandes questões que conectam esta aula de hoje e propõem um avanço para a motivação 3.0. Como é que eu posso aplicar tudo isso na minha vida? Então, a primeira pergunta é essa. Respira um pouquinho e reflete sobre cada pergunta dessa. Você tem levado em consideração a referida tríade ao definir seus objetivos? Autonomia? Excelência? Propósito? Faz parte do teu projeto de crescimento pessoal, do teu plano de vida, tudo o que você faz na Herbalife? Ou é mais um trabalho? Ou é mais uma forma de sobrevivência? Ou é mais um negócio para ganhar dinheiro? Próxima pergunta. Você tem buscado tornar-se uma melhor versão de si mesmo a cada dia? não apenas o teu corpo, não apenas a tua composição corporal, mas a tua inteligência emocional e, principalmente, a tua mentalidade, no que você está investindo nesse sentido? E, finalmente, conhece claramente o seu propósito de vida e tem definido o legado que você deseja construir? Eu gostaria que vocês fotografassem essa tela para que vocês possam pensar em cada uma dessas questões de uma maneira mais consistente. E, aqui, eu quero deixar a última imagem para a gente refletir. O ano de 2020 está acabando e 2021 está nascendo. Nós já estamos vendo 2021 no horizonte. Como nós terminamos o ano estabelece o nosso estado de espírito e a nossa atitude como nós iniciamos o ano novo. E nós temos controle sobre isso. entrar em impulso pessoal, fazer a diferença, fazer coisas que você não fez até agora, diferente, numa velocidade maior, numa intensidade maior, falando com mais pessoas, servindo a mais clientes, apresentando mais a nossa oportunidade de negócio, usando todas essas ferramentas num mercado que está cheio de necessidades. Não levar os nossos problemas para o mercado. O mercado já está entupido de problemas, mas levar a nossa melhor atitude e as nossas melhores habilidades. É isso que nós desejamos para cada um de vocês nessa última semana de outubro, que fecha o primeiro mês do último plano de 90 dias do ano de 2020. Parabéns pela presença de cada um aqui. do ano de 2020. Obrigado.